Ih, tá de faca, mano. Ih, vem de vim de soco, vem de saca, vem de saca. Vem de saca. Vem de saca. Corre, Bérico. Vem de vim de soco, vem de saca. Que porra coisa que eu falei, mano? Fala, galera. Piramide aqui falando. Seguinte, galera, no vídeo de hoje eu vou trazer aqui o modo imperador. Eu não joguei essa parada ainda, velho. Não sei nem como é que funciona e o bagulho já vai começar em três segundos. Agora tem que dar tiro? Tem que dar tiro? É. Ai, 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 ai. Meu Deus, corre, corre. Ah, mas aí não dá, né? E eu tô com um cheater aqui, o Vini. Te apresenta aí, Vini. E aí, rapaziada. Não espalha não, velho. Nossa. Mas como assim, velho? Que que é isso? Que que é isso? Que que eu tenho que fazer? Arremesso? Eu vou tirar machado. Eu vou tirar machado em você, socorre. Tá, e o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que colar? Socorre? Como é que corre, velho? Esse é o tal do mula. Fica aqui embaixo. Porra, no, 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 no. Eu tô... Meu Deus. Corre, porra, corre, porra. Ai, 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 ai. Vai, pega mais um. Que porra é essa, velho? Por que que... Tá explodindo no chão? Caralho. Ah, tô sobremesa. Só sobremesa. Porra, porra. Eu tô... Aqui, ó. Ah, eu não sou eu. EG, porra. Que merda. Eu não sei se não tem que tirar luz disso, velho. Beleza. Beleza. E eu tô tudo também? Caralho, mano. Eu tô de Inchester. Fode! Padrão, né? Oxe, eu não atiro. Vai. Joga aí, joga aí pra nós. Cadê? Acabou a bala. Porra, só tem uma bala, velho. Não, mas aí tá de... Tá de... Porra. Caralho, eu sou muito ruim, velho. Eu sou muito ruim, velho. Eu sou uma delícia jogando isso aqui, cara. Vem. Nossa, eu errei de novo, cara. Eu errei de novo. Puta merda. Agora, velho. Calma. Agora vem, agora vem. Porra, de novo! O que é que tem que fazer, bicho? Porra, eu sei lá. Vai. Eu acho que tem que... Mímica. É mímica, pô. Tem que seguir ele lá. É, tá bom. Reparem que o pirâmide só precisava observar os comandos que apareciam na tela. Mas nem isso ele conseguiu fazer. Por que ser tão bom? Ué, mas não tem que atirar? É falta de remédio. Aí, acertei, pô. É mesmo. É mesmo, velho? Vem, vem, vem que vem, vem que vem. Ande lentamente. Opa. Pelo amor! Que merda, velho. Abaixe. O cara não conseguiu, velho. Arremessa uma granada. Isso parece uma granada. Por favor, não usem doggas. O que é que tem que fazer? Porra, tu. Abaixe. Eu sei lá. Atire. Eu atirei com a pistola, velho. Mas não era pra atirar com a pistola, não, velho. Eu tenho demência. Cara. Olha isso. Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê? Se liga. Uma bala, um kill. Mas aí... É, né? É, tá bom. Eu vi, né? Terceira, como é que tem que jogar esse DK? Basta. Bicho, mas os caras estão jogando de Barret, velho. Uma zoeira gorda aqui, ó. Ó. Plantar, hein? Xinga os caras mesmo, pô. Vou ficar aqui, ó. Tem que xingar mesmo, velho. Aqui, ó. Tem que xingar, velho. Aqui. Ganhou, não. Ganhou, ganhou, velho. Se liga, se liga. C4, 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 C4. Ai, ai, eu quero. C4, eu quero aqui. C4, C4. Coi, meu chão. C4, vai te assustar. Xinga da puta. Bora, bora, bora. Vamos morar um chagulhar. Não, não é um round, mano. Tem que ficar no mínimo 7-1, né, velho? É. Pra ficar Brasil e Alemanha, né? Já avisei que vai dar merda isso. Vem, porra. Não vai me deixar sozinho, não, velho. Corre. Corre, velho. Vem do céu. Vou jogar uma granada aqui, ó. Matou, Tereza. Batei, vem. Cadê, cadê? Aqui vem. Ó. Impleitinho, tá aí. Vai, vai, vai. Ai, ai, ai. Ó o cara. Nossa, tira. Nossa, o cara já me deu um soco aqui. Ai, corre, 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 corre. Olha onde eu tô aqui, rapida, ó. Tá aqui, me tell the dead, só que é onde eu tô, velho. Olha isso. É, é, é. Tem 13 carinha do meu lado, velho. O cara já me matou, bicho. O cara me deu um headshot. Tá ligado aqueles... Aqueles... Como assim, cara? Como assim, mano? Me ajuda, me ajuda. Peguei, peguei, peguei. Peguei um. Peguei um. Ah, não. Nossa, velho, tô meio de costas. É, bicho, é. Caramba, não. Vou até... Porra, dou boquinho, dou boquinho. Coletivo aqui, hein, policia. Eu vou acertar. Acertei, acertei. Ai, cai, cai. Meu Deus. Meu Deus. Ai, desceu. Onde eu tô agora, mano? Nossa, agora tem todos os bootitans. Parece que alguém manja o desparcour, né? Que? Opa. Ale. Que merda. Tem um cara atrás de mim aqui, tá? Brisado. Tem só um, mano. Tem sete aqui. Dá pra pular pra essa caixa aqui, velho? Deixa eu ver. Acho que não. Deixa eu ver se eu consigo. Não dá, não dá, não dá. Ai, ai. Ai, caralho. Já começa o modo sniper. Tá matando dois na faca, cara. Tá fazendo isso certo. Ih, opa. Então tinha um cara... Tem um cara de... Descer de paraquedas, não. De parapente. Como é que é o nome disso aqui? Tirolesa? Nossa porra dessa aí. Acerto. Peguei, peguei, peguei. Vara essa caixa ali? Boca. A do teu cu, viado! Trollê! Peraí, vem. Oi. Oi. E aí, vamos fechar? Você caiu no bait. Cara, esses caras são muitos brutos. Oi. Não, não é de esquerda. Oi. 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 Você vai conseguir pegar esse cara? Não, tá difícil, hein? Tá difícil. Acho que não, hein, velho. Vale. Ah, mas aí... Porra, eu tirei 37 dele. Tá acabando esse mapa aqui. Valeu, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você gostou do vídeo, já deixa o gostei aí. Inscreva-se no canal. Eu sou o que eu mandava, mano. A gente pede Rivine. Valeu, rapaziada. O Leandro não deixou eu jogar esse mapa, velho. Vou chorar. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Valeu. 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 Manda noites.